O que é o Marcoso? 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 O que é que é que é que é que é que é? É, é, oh, oh. Aopesar Istum, entende-a com o Cyril. As família com o Cyril. É, 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 você. Dames e mues�� struminares, na presença do ministro da Mala Miss bạn. Obrigado por sua presença e também a todos os equipos de pastoral. Obrigado por sua presença e por seu apoio que você trouxe. Obrigado. Yako, meu general. Yako, meu general. Yako. Eu não vejo meu coração infectado, oh oh oh! Eu vejo meu pedido no Facebook, eu vejo em meus olhos que ele é realmente infectado, oh! Désolê, excuse-moi, eu te demanda pardon, general, ma fossil. Excuse-moi, o! J'ai pris cette affaire à des chefs, j'ai te demanda pardon, oh oh oh! Bacosso, l'ai-yo, oh yes, l'ai-yo, oh oh oh. Bacosso, pardon, pardon, j'ai te demanda pardon, Eu me si lésia em banqueo Minha emoção em banqueo Chegou a barba só Minha emoção em banqueo Tu dois compreender lá-haut Partia em banqueo Ei, general, ei, general O meu alimento é a barba Tu lésia em banqueo Tu dois valer cita-fio 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 Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL